Olá povo abençoado do meu canal Damião Frutuoso, vídeos diversos, todos vocês que seguem o meu canal um abração muito especial, um bom dia ou boa tarde a todos vocês aí, boa noite que esteja assistindo esse vídeo agora um abração que o Senhor possa te abençoar grandemente estarei gravando este vídeo para mostrar aqui no meu quintal ele tem apenas 6 metros de largura por 7 de comprimento e estarei mostrando tudo o que eu tenho plantado aqui nesse pedacinho de chão mas antes de iniciar este vídeo, estar mostrando para vocês, peço a você carecidamente, deixe o seu joinha aí nos meus vídeos, você que não é inscrito se inscreva aí no meu canal para que ele possa crescer mais e mais desde já quero dizer para você que este canal meu, assim como tem o nome vídeos diversos ele é vídeos diferentes, às vezes eu coloco vídeos de adoração ao Senhor, hinos, às vezes vídeos gravados louvando, adorando ao Senhor e também alguns vídeos legais que eu tenho, eu gosto de compartilhar também nesse canal o nome já diz, Damião Frutuoso, vídeos diversos que o Senhor possa te abençoar então vamos lá, esse que eu estou mostrando para você aqui é um pé de amora além da fruta dele ser bem gostosa, as folhas dele também servem para chá, que tem vários benefícios seu chá, depois se você quiser pesquisar no YouTube, você vai encontrar os benefícios do chá da folha da amora como você pode ver, essa daqui já está florando já aqui, aqui já é a frutinha da amora ela está bem carregada aqui também, olha aqui, olha ela já está carregando e esse interessa folha aqui, como você pode ver não sei se vocês conhecem aí, no lugar de vocês, como é que vocês conhecem aí ela é a Malva Santa essa daqui é de um formato diferente, que eu tenho outra também, que é de outra forma aqui é a Malva Santa muitos usam para fazer lambedor para pessoas que estão gripadas, com tosse, com catarro no peito isso aqui é muito bom para fazer o lambedor e essa outra daqui é o pé de colônia ela é muito boa também, o chá dela é muito bom tem vários benefícios também, o seu chá eu gosto muito de tomar o chá dela é um gosto bem diferente um gosto bem gostoso mesmo tenho certeza que você vai gostar então vamos lá aqui, como já tenho mostrado para vocês aqui é dos pés de morango em meio aos pés de morango aqui também tem um pé de pimenta que é a pimenta de cheiro não sei se vocês já ouviram falar aí no lugar de vocês o nome pimenta de cheiro e aqui é um pé de abacaxi esse pé de abacaxi ele ainda está novo é isso daqui, creio, daqui uns seis meses mais ou menos é que ele vai começar a colocar o abacaxi esse eu não sei se vocês conhecem aí na região de vocês aqui é o pé de andu andu é um tipo de feijão olha o tamanho que ele já está mas ainda não está florando ainda vou estar mostrando para vocês também um pé de melancia que é daquelas comprida que ela não é daquelas redonda não eu plantei aqui no meu quintal pensei que não ia brotar nada não mas veja só olha só querido aqui é o pé de melancia aqui no meu quintal veja só o tamanho da melancia já aqui tem uma duas três quatro quatro melancia aqui no meu quintal aqui também os meus pés de cana aqui tem esse tem aquele dali eu sempre gosto de deixar eles bem limpinhos tiro todas as palhas secas aqui é o conhecido pé de macaxeira em apenas em um quintal seis metros por sete você pode ter tudo isso cada um no seu espaço diferente aqui é o pé de capim santo que é muito bom também para o chá aqui é um pé de siriguela também aqui o pé de coqueiro pé de coqueiro no seu tronco embaixo eu plantei os pés de morango né que é muito bom que ele já pega o nutriente já do adubo que eu coloco no pé de coqueiro ele já pega já os nutrientes porque está com essas folhas muito bonita aqui é o pé de capim limão você presta atenção que ele é diferente do pé de capim santo ele é muito bom o chá dele ele tem um gosto do chá do capim santo juntamente com o eucalipto você sente um gosto maravilhoso quando está tomando chá pé de pimenta que é outro pé de amora meus pés de morango aqui também no chão outro tipo de cana aqui é um pé de mamão tenho aqui também o meu quintal e muda de palmeira estou fazendo as mudas de palmeira aqui essas daqui já nasceram então é isso aí pessoal se vocês gostaram desse vídeo não esqueça de deixar o seu joinha aí e se inscrever no meu canal você que não é inscrito que Deus te abençoe grandemente e aí e aí